No vídeo de hoje vamos falar sobre educação fiscal. A educação fiscal deve ser compreendida como uma abordagem capaz de interpretar as vertentes financeiras da arrecadação e dos gastos públicos, estimulando o cidadão a compreender o seu dever de contribuir solidariamente em benefício do conjunto da sociedade e, por outro lado, estar consciente da importância da sua participação no acompanhamento das aplicações dos recursos arrecadados. Com justiça, transparência, honestidade e eficiência, minimizando o conflito de relação existente entre o Estado e a sociedade. Assim, a educação fiscal se apresenta como um desafio para a sociedade brasileira por propor a inserção de conhecimentos que implicam em mudança de comportamento e induzem o cidadão a se envolver com o desenvolvimento econômico e social do país, para o seu próprio benefício. É desejo da educação fiscal tornar os cidadãos participativos, conscientes, dignos e responsáveis pela construção de sua história de vida. Para mais informações, acesse o site da Secretaria da Fazenda do seu Estado. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto